Há nessa vida Grandes combates Golpes tão fortes Imensuráveis Quando se perde tudo Quando não sobra mais nada Quando se chora um rio E tudo é frio e sombrio Quando a esperança Vai se acabando E as lembranças Vão sufocando Nesse momento Que falemos De amor com a mão estendida Deus quer hoje usar Nossa vida E abençoar Outras vidas Porque existem milhares Que nunca verão Jesus Verão você e eu Quantas batalhas Temos lutado Quanta tristeza Tem no cercado Quando a razão não explica E o coração não entende O que fazer pra ser forte Quando enfrentamos Quando enfrentamos a morte Mesmo que o pranto Dure uma noite O sol desponta Lá no horizonte E sua luz Vem nos lembrar Que a escuridão Vai acabar Não vai durar E existe um Deus Que nos ama Por isso Quero nossos pés Nossas mãos Nossa voz Nossa vida Deus quer Que mostremos Que falemos De amor Com a mão estendida Deus quer hoje usar Nossa vida E abençoar Outras vidas Porque existem milhares Que nunca verão Jesus Verão você Verão você E eu Deus Deus não tem mãos Se não as nossas Deus não tem pés Que não sejam os nossos Ele nos pede Que vivamos Esse amor Que nós pregamos Deus Por isso Quer nossos pés Nossas mãos Nossa voz Nossa vida Deus quer Que mostremos Que falemos De amor Com a mão estendida Deus quer hoje usar Nossa vida E abençoar E abençoar Outras vidas Porque existem milhares Que nunca verão Jesus Verão você E eu 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 E eu